Exerço a profissão perigo Vários tempos Beatnik Frisk Caminho é difícil Mas a gente não desiste Aqui é rap Sempre tem essa de Revolation Fazemos mais rimas Do que a Sony se entrega Estilo tem cheio E essa mente das vozes Alto de pirapara Vamos ver, mano Vamos tentar fazer o melhor pra vocês Aí, ó Espero que gostem Entendeu, mano? É isso mesmo É de bar Aham Vai que vai, moleque Assim que é Pode pagar, mas que tá Tá indo pra lá Sei que não foi fácil Mas conseguimos, moleque Liberta as plantas É liberdade, mas que não Refleto de verdade Assim que sai, demorou Vem aqui, jaz O pobre louco corre atrás Fazia rio A todo lugar Fazer mentir Um animal Transforma seus alvos Com a confusão A sua mente Te deixa apelado Movemos Cantemos Assim vamos passando Louvão ao Senhor Muito bem afinados Eu falo, não escondo Existe manipulação Usam esse dom No seu quadrado Instituição De segurança De segurança Quero Existe Com o O meu rapaz, fora meu napulíra, Sou que me engenguei nessas palavras áudio Faz um parâmetro, viram, Viram no churro, o patrocinado vai brilhar Tô hostil, viram no churro, Sozinho na pura felicidade E abandonar seu espírito Mano,hhh... Não... Viram atrapalhar fome Eu tô cansado desse mundo capitalista Faltou de uma essência tão individualista Seja essa que transforma uma cena de tempo Se você quebrar as regras Você irá morrer Você sabe que somos da rua Faltou de uma pessoa A sua vida não está falado de uma voilha de você Foda-se Você irá para o trabalho, a quem está tudo pode Foda-se Eu não sou de uma vida, mas eu não me alí Eu não tenho problema, não me deixo de sereno Eu não me deixo de sereno, eu não me deixo de sereno Eu não me deixo de sereno, eu não me deixo de sereno Eu não me deixo de sereno, eu não me deixo de sereno Eu não me deixo de sereno, eu não me deixo de sereno 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 Agora é hora de ir embora, vai chora, vacilora Agora é hora de ir embora, vai chora, vacilora Agora é hora de ir embora, vai chora, vacilora Eles tão fingindo, nós estamos indo, eles querem trigo, nós somos pedidos e eles, todos lindos, eles querem trigo, nós somos pedidos e eles, todos lindos.